Música Olá meus amigos da BQTV, eu sou o Eric e estou começando mais um Mix, esse super especial. Hoje a BQTV e o Mix homenageiam um super talento de Barbacena. A cantora, compositora, poetisa e atriz Ana Clara Cássio Pereira. Vocês vão conferir o nosso bate-papo e o número musical que ela fez especialmente para vocês. O Mix está no ar, sejam muito bem-vindos à sintonia da BQTV Barbacena. Música No Mix de hoje, eu tenho essa satisfação. de receber minha amiga Ana Clara Cássio Pereira. Ana Clara, todo mundo em Barbacena já conhece, muita gente da região também já conhece. É cantora, atriz, compositora, poetisa, enfim, ela é multimídia e talentosíssima, viu amiga? Ana Clara, uma satisfação você estar aqui, viu minha amiga? Eu sou seu fã e seu amigo, fico muito feliz de você estar aqui no Mix. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada aos telespectadores que estão no BQTV, no Mix. Estamos aí amiga, começando novos projetos, como você. Ótima iniciativa. Temos que ir progredindo, mostrando a Barbacena região, as coisas boas da casa. Como eu já não sei para vocês, Ana Clara Cássio vai participar do Cultural da BQTV e hoje ela abre esse nosso contato, o primeiro contato da BQTV com vocês e a Ana Clara e logo depois nós vamos gravar o Cultural com esse talento de Barbacena. Ana Clara, conta para a gente, eu já conheço a sua história toda porque acompanho ela desde sempre, mas as pessoas que não acompanham, quanto tempo você tem de carreira e o que você tem feito nesses últimos tempos em Barbacena e na região? Então, eu toco violão desde os 12 anos, sempre gostei muito de arte, sempre gostei de cantar, desde criança. Mas decidi fazer uma carreira há provavelmente uns dois anos. Antes disso, estava seguindo em outras coisas, fazendo outras coisas, paralelamente à música. Paralelamente à música, levava mais como um hobby e decidi que queria viver de música, de arte, há uns dois anos atrás. E nesses dois anos você tem se apresentado aonde e o que você tem feito? Tenho estudado violão, música, canto, fiz teatro também, cursos de teatro em Juiz de Fora. E a gente está tocando em Santos Dumont, Barbacena, em Tiradentes. Esses foram os últimos shows. Você participou? Sim. E em Juiz de Fora teve apresentação de teatro do grupo que eu fazia parte, do Centro Cultural Bernardo Mascarense. Você participou do espetáculo? Participou do espetáculo também. Eu participei do espetáculo, não vão além, que chamava o espetáculo, inclusive tem composições minhas no espetáculo. Muito legal. Muito legal. Ana Clara, você está fazendo um trabalho atualmente com o grupo Ponto de Partida. Eu queria que você pontuasse esse trabalho e falasse para a gente sobre ele. Eu comecei com algumas aulas com o pessoal do Ponto, de canto e presença de palco e tudo mais. E aí acabou que entrei em um espetáculo chamado Mineiramente, que a gente está fazendo em algumas cidades de Minas, que é uma grande homenagem a Minas. E acabei participando do Par também e estou com eles nesse caminho que a gente ainda não sabe. O Rio de Janeiro é o Brasil. Vocês estão trilhando uma carreira paralela, coisa muito bacana. Fala para mim, como é que você realiza o seu trabalho de cantora e de atriz? Como isso é importante para você, essas duas frentes na arte? Eu acho que ser cantora e ser atriz são coisas que completam muito uma a outra. Estar no palco, para estar no palco e fazer isso com a desenvoltura é muito importante. O trabalho de atriz. E eu acho que esse trabalho de atriz também é muito importante para passar a mensagem do que a gente quer dizer com as nossas composições. Porque quando a gente é compositor, a gente tem uma mensagem em cada música, por mais que ela seja muito pessoal. Mas a partir do momento que a gente coloca ela para as pessoas, a gente coloca uma interpretação. E isso é muito importante. O que você quer dizer com essa música? Fala para mim, Ana Clara. Você, além de cantora, é compositora. O que te inspira para compor? Qual é a sua matéria-prima de compositora? É complexo. Eu acho que o mundo em si... Certo. As suas experiências... Sim. Compor é inspirar-se. E eu acho que essas inspirações vêm das nossas vivências e de coisas que a gente percebe. E eu gosto muito de compor a partir de sutilezas. Eu já notei que eu já li algumas coisas suas. Você poetiza também. E aí o seguinte... É, poetiza também. Ela é damadinha, gente. Ela é poetiza, cantora, compositora, atriz. E não pode correr desses talentos. Esse lado poetiza seu, queria que você falasse para nós. Quando eu te pergunto o que te inspira para compor, porque quando a gente escuta alguma música, a gente imagina que foi uma experiência vivida. Tem sempre que ser assim ou não? Ou você pode, do nada, se inspirar numa pessoa ou numa história que você tenha sabido e desenvolver uma letra ou uma poesia sobre essa? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Eu acho que a composição está no mundo. A gente só capta e coloca... Ela faz dela uma canção, né? E eu acho assim... Mas é engraçado porque o processo de compor, ele é diferente em cada momento. Legal você falar isso. Tem vezes que a gente faz... Não sei... Uma poesia antiga, por exemplo. Às vezes que eu nem imaginava poder fazer uma música com ela. Eu pego... Nossa, isso daqui dá uma música. Aí pego o violão e fico brincando. Até que isso vira uma música. Eu já musiquei poesias da minha mãe. Que ela também escreve. Que ela também escreve. E eu acho que não tem uma receita para compor. Lógico que com a prática a gente aprende. Vai aprimorando o modo de trabalhar. Mas eu tenho muita dificuldade em compor tecnicamente. Preciso de uma inspiração. Pobre. Tem gente que vive compositores, na realidade. Que são industriais quase. Que compõem... Olha uma flor. Aí ele faz uma música. Eu já ouvi gente falando que estava dormindo. Acordou com uma música pronta. Ouvir Lulu Santos falar. Outro dia, num programa dos anos 80. Ele falando assim, com o maior desdentos. Eu fiz uma música que chama Tudo Bem. Que é uma obra-prima. Entendeu que é uma música linda. Que Pedro Camargo Mariano gravou. E ficou maravilhosa. Ana Carolina gravou e é uma obra-prima na voz dela. Mas acho bacana também você não ser industrial para compor. E compor de sutilezas. Eu nem chamaria de industrial, assim. De compor do nada. Porque isso acontece mesmo. Às vezes a gente está no banho ali. Não sei o que. E rola. Nossa, isso pronto. Aí tem uma música pronta. É uma inspiração súbita. Então, não acho que seja industrial. Necessariamente industrial. Lógico que tem. Lógico que tem gente que senta para compor. Né? Grupos que sentam de trabalho. E compõem músicas. Inclusive, já tentei fazer isso. Não que eu seja uma grande compositora. Mas a gente tenta. Porque se eu quero viver de compor e cantar. Eu tenho que trabalhar com isso. E a composição de céu faz parte desse metido. Faz parte do trabalho. E a poesia, Ana Clara? Como é que rola a inspiração para fazer uma poesia? Eu escrevo desde muito pequena. Porque eu sempre gostei muito de ler. Sempre fui muito influenciada. Pela minha mãe, por exemplo. Porque escreve maravilhosamente. E eu sempre escrevi. Inclusive, meu grande sonho era ser escritora. Até mais ou menos uns 13 anos. Meu grande sonho era ser escritora. Mas eu escrevo muita poesia. Hoje em dia. Só que são coisas momentâneas. Eu tenho que carregar um caderninho na bolsa. E quando vejo uma coisa, pinto alguma coisa, escrevo ali. Algumas viram músicas, algumas não. Mas acontece assim. Por exemplo, meus cadernos de escola, de faculdade. Sempre nas últimas páginas ali tem milhares de poesias. E, inclusive, eu decidi reunir essas poesias. Estou digitando e fazendo uma pasta com as poesias todas. Mas esse escrever poesia, ele nunca teve a pretensão de ser profissional. Certo. Assim como as composições, com a música, tudo. Sempre muito despretensioso. Mas muito talentoso, viu Ana? Obrigada. Sempre muito talentoso. E você é muito gentil. Você é muito modesta. A música é pelo seguinte. A Ana Clara é uma super compositora. Vocês vão conferir, vão ver. E você vai estar no Cultural da BQTV durante esse ano todo. A gente vai poder mostrar esses trabalhos. E vamos estar acompanhando a sua projetória. Eu queria falar com você sobre os seus projetos para 2015. Porque você acabou de nos contar que reuniu numa pasta as suas poesias. O que vai acontecer com essa pasta? Então, de alguns cinco cadernos, mais ou menos, que eu peguei, já saíram centenas de poesias. Certo. E, provavelmente, isso vai virar um livro. Legal. Então, nós temos um livro no forno para o ano de 2015. Já num projeto bacana. E na música? E na música, eu estou com o projeto de gravar algumas novas composições, que já são mais de 40 músicas compostas. Certo. Selecionar algumas dessas composições e gravar algumas dessas músicas para divulgação na internet. Até porque eu estou num momento muito bossa nova, vamos dizer assim. Voz e violão ficam muito do meu jeito. Então, o projeto é voz e violão para 2015, em primeira instância. Sim. E eu quero falar o seguinte, Ana Clara, que a gente não tinha pontuado sobre isso. Você é uma cantora com um repertório muito sofisticado. Sempre que a gente vai nos seus shows, a gente observa isso. O repertório é de muito bom gosto. Você cantei ele, você gira, quantas coisas que a gente nem acredita que eu ouvi. Eu fui no seu último show, no Colégio Mobilário da Conceição. Fiquei encantado. Eu, por um acaso, nesse show, fui sozinho. E eu pude observar a sutileza e a sofisticação das músicas do seu repertório. E a sua música é uma música muito elaborada. A gente vê que tem uma cultura musical anterior a ela, que tem uma vivência, que é um repertório baseado em coisas muito substanciais. É muito legal. E eu quero falar para você o seguinte, neste ano de 2015, você está prometendo faixas para colocar na internet. Toda vez que você for colocar as faixas, queria que você nos avisasse, para que a gente mostrasse aqui na BQTV e no Mix. Nós estamos com esse compromisso fechado para 2015 já. No sentido. Tá, meu amor? E quero pedir a você também o seguinte, não deixe a gente ser espetáculo. A gente gosta de ver você cantando o repertório de outras pessoas, mas gostamos também de ver você cantando o seu repertório. Tá, meu amor? Você pode preparar as suas coisas com calma, mas não deixe a gente sem pelo menos um show para que a gente mate a saudade da Ana Clara, cantora, de outros compositores, mas conheça as coisas novas e que a gente mate a saudade do repertório que a gente gosta, que já é consagrado seu. Com certeza. E a gente vai ficando por aqui. Amiga, um beijo grande. Obrigada, querido. É um prazer. Muito obrigado por esse bate-papo. Para mim é um grande prazer, porque você é um grande talento da cidade e que a gente sabe que vai acontecer. Então nós estamos de olho, estamos acompanhando, estamos às ordens que você precisar comigo e com a BQTV. Nós estamos aí. Também queria convidar os telespectadores para visitar o meu site. Muito legal. Que é anaclara.mus.br só entrar, lá tem vídeos, fotos, poesias. Um monte de coisa bacana de Ana Clara. Meu amor, leve meu beijo para a sua empresária, Glória de Castro Pereira, a nossa querida boboia. Boboia que está viajando o Brasil inteiro, levando a bandeira da Glória Eventos. que é uma super empresa, uma sagrada empresa e que será dentro de uma entrevista brevemente aqui no mix. Eu me vejo lá. Ela sou pai, empresário do Oswaldo Pereira, Júnior, nosso amigo e que vocês estejam todos bem sempre. Meus amigos, vocês estão curtindo o bate-papo do mix com a Ana Clara. Eu espero que vocês estejam gostando e daqui a alguns instantes tem a Ana Clara cantando só para vocês. Quero te pegar no colo, te levar daqui. Experimente o seu lado mais ousado neste verão. Chegou Make B Tropical Colors. A exuberância está na moda. E agora, o seu look. Estúdio de Beleza Rodolfo Macedo. Salão de Beleza com todos os procedimentos em cortes, químicas, colorações, hidratações, luzes, mechas, escovas progressivas, ombro e hair, seu rosto e cabelos cuidados por um profissional com formação internacional. Especializado em maquiagens e penteados casual e festa. Estúdio Rodolfo Macedo. Tenha o melhor da beleza pelo melhor preço. Confira e comprove. Estúdio Rodolfo Macedo. Descubra uma nova mulher em você. Avenida Bias Fortes. Centro. Moda. Você usa. Sua casa veste. M. Matan. A moda que veste a sua casa. M. Matan. M. Matan. Não sei não, assim você acaba de voltar Não sei não, assim ela tá me entregando Pois está fazendo quando viveu Quando eu chego você vai embora E deixa a saudade do que não existe Quando eu entro você pula fora E deixa os meus versos dispersos no ar Devagar Devagar Só peça, volte Tantos dias e noites sem sono Lembrando de frases pra te esquecer Seis poemas e doses de uísque Pra esse coração que só pensa em sofrer devagar Devagar Só peça, volte Não adianta fingir que não ligo Se eu volto querendo te ver Basta um olhar e eu digo que fico Pois tudo de mim quer você Devagar 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 Só peço, volte Só peço, volte Meus amigos, o mix de hoje terminou Eu quero agradecer a atenção de todos vocês E convidados pra próxima edição do programa Que entra no ar sexta-feira que vem Gente, ótimo final de semana pra todos vocês E até lá, tchau, tchau Cansei de responder o que não faz sentido Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau